Música O Slim de hoje está pra lá de doce Doce porque a gente vai contar a história O trabalho de uma das maiores referências A gente pode dizer na confeitaria aqui de Teresina Eu vou convidar você agora pra acompanhar Alguns registros e fotos De bolos que realmente dispensam comentários Pra você, dá uma olhada aí Música Bom, e todas essas obras de arte Tem nome e sobrenome É por isso que a gente trouxe ela aqui no Slim Odelita Nunes Seja bem-vinda ao nosso programa É um prazer muito grande recebê-la E está ao lado de você Que a gente pode dizer que é uma grande referência Quando a gente mostrou essas obras de arte Que bom, viu? Obrigada E é um prazer imenso estar aqui com você também Odelita, agora pra gente falar um pouco mais Sobre essa grande paixão Como é que começa? Já são 20 anos trabalhando na confeitaria Como foi que você começou nisso? Eu comecei por uma necessidade muito grande financeira Sim Não sabia do dom que existia dentro de mim Você não imaginava que um dia fosse fazer isso? Não Eu pagava meus meninos Eu pagava os bolos Fazia mais a parte decorativa Que eu gostava muito Mas os bolos eu mandava fazer Sério? Bacana E como é que de repente você desperta aquilo? Ah, eu vou começar agora a preparar esses bolos E de repente começa um sucesso E hoje virou uma verdadeira febre Eu comecei com tortas Aquelas tortas feitas com marshmallow Mandava pro colégio dos meus filhos Aí o pessoal adorava a massa Surgiu daí da massa Mandei uma vez pro colégio de Elânio Que era Santa Maria Goretti Servir uns bolos lindos lá Mesmo, uma caristia Era cada bolinho do meu Tinha sido um prato mais simples Nesse tempo eu nem sabia que existia essa arte desde mim Fiz uma coisa simples Procurei bolo e não achei Aí no dia seguinte eu fui ao colégio Até se perguntou Quem fez aquele bolo? Bacana É o que a gente sempre fala Aí eu disse Fui eu Quer dizer que o bolo ficou escondido E tu quem comeu do bolo? Porque não foi servido O que eu acho interessante É a criatividade que a gente vê Que é algo que tá na veia Hoje quem conhece o trabalho da Odelita Sabe que realmente tá no sangue Vamos começar a mostrar aí Essas obras de arte Essa é uma torre de Paris Que a gente vê Que obra de arte é essa, né? É, essa torre foi Foi assim Posso chamar de O meu Meu pique O que eu imaginei Dentro da profissão Eu atingi Com a torre Eiffel Foi o momento ápice Foi o ápice Bacana Quando você terminou Acredito de ter dado uma emoção muito grande Olha Eu Quando a gente terminou tudo Foi uma semana terrível Porque eu imaginava fazer com bolo Mas não ia dar o efeito A Lígia Lígia Velas foi quem fez a decoração Disse eu quero ela Do jeito que ela está Então o bolo Não tem como você vazar Então eu fui partir pra outro produto Pensei no isopor Também não dava certo Na hora de cobrir Ele é frágil Eu tinha que revertir todinho Né? Sim E eu passando numa loja Ali na 13 de maio Um cara que mexe com madeira Sim Né? Tinha feito uma Com encomenda Pequena Aí você observou Diz aqui Aí quando eu olhei Eu me encantei Pronto Resolvi o problema Aí mandei fazer em MDF Né? Ele fez um metro e sessenta Mas o efeito é fantástico Né? Aí quando eu cheguei em casa com ela Eu me disseram assim Mamãe Você vai deixar assim Eu digo não Eu agora vou jogar a arte nela Eu vou trabalhar Eu vou bordar ela todinha Com açúcar Pra dar o efeito que eu quero Foi toda bordada com açúcar Foi toda refestida Com o perlé na mão Que bacana É criatividade gente É o que a gente fala É criatividade Depois foi pintada E aí botei a base Né? Até Albany me deu a ideia Pra botar num bolo falso Pra poder aguentar o peso Né? Que ela nem pesa tanto Mas deu um efeito maravilhoso Hoje a gente vê que Teresina é uma cidade Que se destaca por grandes eventos Grandes festas E as pessoas geralmente procuram E é cada vez mais intensa A procura O que as pessoas mais gostam? Gostam mais de bolos maiores Menores Vai variar isso De cliente pra cliente? Varia Hoje nós temos Num meio de Da alta confeitaria Hoje Tá maravilhosa Um grande peça De todo modelo Você tem uma facilidade imensa E facilita o trabalho Né? Porque você compra tudo Ali você molda Prega Dá um efeito maravilhoso Hoje tá maravilha A Aldelita esteve recentemente Em Orlando Onde participou De um grande Digamos que um grande congresso Voltado pra confeitaria No mundo E de lá foi possível Buscar Trazer algumas experiências Também E aquilo agregava A louça e o trabalho Né? Tem A gente adquira Experiência Através das pessoas Que estão lá Grandes confeiteiros Estavam lá presentes Piauí Brasil também Tinha Ana Salinas Que é uma grande confeiteira Que tava lá conosco Né? E nos ajudou muito Música 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 O Instagram É uma ferramenta também Que a Aldelita Utiliza muito Você pode até olhar Colocar Arroba Aldelita Nunes Você vai conhecer Todas essas obras de arte Que grandes personalidades Do Piauí Não abrem mão Hoje quando se fala Numa grande festa A Aldelita sempre tá presente E é por isso que a gente fez Questão de trazer ela Aqui no Slim É preciso muito amor Pra você fazer um trabalho Bem feito Né? É Tem que ter E tem que também Pra ele ser perfeito Tem que ter o dom também Claro Eu acho que bolo é a arte E a arte é dentro de você Música Música O que que mais te encanta No teu trabalho É o resultado Ah Esse é compensador Né? Isso aí é gratificante Mais do que dinheiro De tudo na vida Sem dúvida Porque eu recebo telefonemas Que às vezes eu até choro Me emociono Das pessoas me agradecendo O trabalho Sempre é assim Eu nunca até hoje Nunca recebi um telefonema Pessoas que não gostou do bolo Bacana É isso aí Pra mim É isso aí É a maior gratificação Que eu tenho Música O seu trabalho hoje É feito em parcerias também São arquitetos Decoradores Até porque é um conjunto Né? Tem a O Ronaldo Aqui é culace Eu faço com ele Tenho gostado muito também Albânia Ele é Albânia Lígia Veras Sempre fecha comigo Né? Então Eu tive muita sorte Sem dúvidas Sorte Amor pelo que faz E a criatividade o dom Que eu faço Que bom Isso é fundamental Ele me procura muito Agora o Luiz Figueiredo Tá também no mercado Grande profissional Aliás Vamos trazer o Luiz Aqui no Slim Que é um profissional Também de mão cheia Final de semana Ficou belíssima Bacana Ele gostou muito Rodelita olha Muito obrigado Pela participação No nosso programa Volte mais vezes Pro Slim Vamos trazer novidades Vamos adoçar a vida Das pessoas Com certeza Obrigado Maravilha Foi um prazer imenso Estar aqui Eu agradeço a vocês É o trabalho O profissionalismo Dessa grande profissional Rodelita Stanunes Especialmente pra você Aqui no Slim Crescer num colégio Que tem a formação completa Faz toda a diferença Eu amo liberdade Transformar conhecimento Em atitudes É ter liberdade Eu amo liberdade Superar desafios Através de aprendizado Especializado É essencial Eu amo liberdade Ficar no coração De quem passa por aqui Exige dedicação Eu amo liberdade Colégio Liberdade Apaixone-se você também Agora no Slim Nós vamos falar de um assunto Que eu tenho certeza Que interessa a muita gente Falar de flores E falar de uma das flores Que são mais luxuosas Requintadas E a sua história Também interessante Principalmente porque Ela data de cerca de 3, 4 mil anos atrás No extremo oriente Mais ou menos Em países como Japão e China E hoje a gente vê Que é até a floricultura ali Pra conversar com ela Alcênia Seja bem-vinda Ao nosso programa Para falar De um assunto tão gostoso Para falar de orquídeas Obrigada O que estou gostando Que falar sobre flores É sempre bom Orquídea é uma flor Muito rara Digamos assim Rara Por ela não Não se reproduzir No florescer Várias vezes ao ano Ser difícil de florescer Que é uma vez só ao ano A maioria É uma florada Muito rápida Outras não Né E só bota uma vez Assim Daqui a um ano Que vai botar novamente Então ela se torna rara Por isso Mas existe uma infinidade De tipos De espécies Na natureza Muitas Muitas E muitas híbridas Híbridas Criadas em laboratório Né De cores incríveis Tamanhos incríveis Porque a maioria Mesmo que a gente Encontra na natureza Mesmo as originais Elas são minúsculas Então Pra colecionar dois É o máximo Né Vive procurando Orquídea Nas matas Nas florestas Quanto mais selvagem Mais caras E raras elas são Interessante é porque Presentear com orquídea Significa Que a pessoa Tem bom gosto Bom gosto Requinte A orquídea é uma flor Assim Apaixonante Quero presentear com orquídea Pra homem Que tipo de orquídea Eu posso dar Pra uma mulher Que tipo de orquídea Eu posso dar Isso vai variar Ou vai do gosto da pessoa Eu vou citar um Um professor meu De arte floral Alfredo Tilly Né Flor não tem sexo Então Você pode presentear Com a cor que quiser A flor que quiser Mas a gente indica muito É Pra um presente masculino Nas orquídeas Salianópolis branca Né Branca Ela é uma flor Fina Elegante Ela tem um talo Às vezes ou dois Duas artes Ou uma Né E não é aquela coisa Que às vezes O homem recebe Um buquê grande demais Ele se assusta Então é uma coisa Mais discreto E sofisticado Discreto Sofisticado De muito bom gosto Você pode botar Na mesa de escritório Todo mundo que chega Foca Com certeza É só chegar no escritório E ver uma orquídea Na sua mesa Ela vai olhar pra ela Não tenha dúvida Quem não gosta de ganhar flores Homens, mulheres Namorados A gente sabe que Ali não existe uma prova Um gesto de carinho Tão especial Do que você receber uma flor E você receber uma orquídea É a prova maior De que a pessoa realmente Quer você bem E ela encontrou Uma forma Sofisticada A altura Pra poder retribuir Esse carinho Eu sempre digo Eu sempre falo muito de amor Porque eu trabalho com flores Né E flor Quando alguém Vem a uma floricultura Ela vem Cheia de algum tipo De emoção muito forte Vem inspirada Ou seja Por amor Ou seja Por tristeza Ela vem sempre Com um motivo muito forte Ela vem alegre Ou ela vem triste Ela vem alegre Porque ela vai comprar flor Pra sua festa de casamento Pra seu jantar De aniversário Pra uns 15 anos Ou ela vem triste Porque ela vem comprar Pro velório Né Ou quer mandar flor Porque tá com raiva Ou com raiva Da namorada Ou do namorado Quer fazer as pazes Quer fazer as pazes Ela manda a flor Enfim Você Pra qualquer tipo De ocasião Ou momento A flor É bem vinda Né Agora Alcênia Se eu ganho Uma orquídea Se eu ganho Uma flor De que forma Que eu posso Cuidar dessa orquídea É difícil você Mantê-la Por um momento Orquídea é uma planta fácil As pessoas acham Que é complicado É difícil Mas não é Essa falenópolis Que é essa mais comum Que a gente vende O tempo todo Tem o tempo todo Aqui na floricultura Ela Após ela florada Ela que dura Em média Três meses Se ela está nova Se ela florou agora Começou a abrir os botões Então ela dura Em média Três meses De florada Até mais Na natureza Ela fica até mais tempo Na árvore Então após isso O ideal é você Colocá-la em uma árvore Seja um pé de caju Um pé de mamorana Um pé de ata Mangueira Não é muito indicado O pé de manga Porque é muita sombra Mas até em mangueira Ela consegue florescer E pode ter certeza Que em média Daqui a um ano Ela vai dar flor novamente Não tenha dúvida A falenópolis É certeza Agora Alcênia Em se tratando de Por exemplo Cores A gente sabe Que existe uma infinidade Ou não E quando se trata De alimentar Um pouco mais Sobre as orquídeas Como é que essa alimentação Deve ser feita Olha A cor A orquídea Ela tem umas cores incríveis Por exemplo Um roxo maravilhoso Um lilás Tons misturados Matizado Sempre tem o miolo Colorido Sempre ela tem o miolo Salpicadinho De pontinhos Ou de uma cor só Né Você as vezes É uma orquídea Falenópolis Branca Com o miolo Completamente roxo Ela sempre tem O miolo mais Diferenciado E existe infinitas cores Inclusive Muitas cores Criadas em laboratório Como a mais nova Que a gente tem Que eu conheço É a orquídea Falenópolis azul Como alimentá-la A orquídea Como eu te disse É fácil Ela é epífita A maioria Ela se alimenta Pelas Ela absorve água Pelas folhas Como a maioria Se alimenta No ar também Como a maioria Pega seus nutrientes No ar E Algumas que ficam Em árvores Muita gente pensa Que ela é parasita Mas ela não é parasita Ela não prejudica Nenhuma árvore Ela na realidade Ela fixa Suas raízes Na árvore E Cai um galinho Cai um sisquinho Cai uma casquinha Uma folhinha Ali vai montando A sua adubação A sua alimentação Como você vê Não é difícil Cuidar de uma orquídea Como muita gente pensa Se alguém tiver alguma dúvida Pode me procurar Que eu dou uma aulinha básica Vou dar um beijo Para selar Essa nossa entrevista E dizer que fico muito feliz Sempre inteiro Aqui no nosso programa E vamos voltar mais vezes Para a gente contar mais novidades E falar de coisas boas Falar de rosa Para as pessoas Falar de flor Falar de amor Sempre bom Bacana Obrigado Alcine Para você que está em casa Acompanhando São novidades Um pouco mais Sobre a história Os tipos E como você cuidar Das orquídeas Especialmente para você Aqui no Slim E o Slim de hoje vai chegando Redes sociais No Instagram No Instagram Programa.slim No Facebook Facebook.com.br Programa Slim Muito obrigado pelo seu carinho E pela sua audiência O Slim volta Próximo sábado A partir das 2h15 da tarde Aqui da Antena 10 Próximo sábado Próximo sábado